Magalhães, 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 Magalhães. Olha, diariamente a gente recebe muitos pedidos aí de dicas de como cuidar de cachorro. É cachorro que tá latindo demais, os vizinhos estão reclamando. É cachorro que faz xixi e cocô fora do lugar que a dona tanto sonhou. Mas será que existe milagre pra cachorro que late, cachorro que morde, cachorro fujão? Gente, o que tem de cachorro fugitivo nessa Goiânia não tá nem no gibi. Mas olha só, essa é a Magali, super treinada, super educada. E você acredita se quiser, mas esse cachorro custoso que você tem aí, tem milagre. E não precisa ir muito longe não. Basta procurar alguém que é treinado pra isso, pra você ir de casa entender seu cão e saber brincar com ele, passear com ele. Então eu vou gerir pra lá. Todo cão é possível sim obter um treinamento voltado pra bons modos de comportamento que essa cadela já tem. Acima de tudo, essa cadela já foi treinada uma obediência básica e uma obediência avançada que são o show dog. Então, conforme disse, todo cão é possível sim ter um treinamento voltado até esse nível. Depende de cada cachorro e do que realmente o profissional propõe a modificar os comportamentos. Sabe o que é pior? Porque eu fiquei sabendo que antes do cachorro ser adestrado, o dono é que tem que ser adestrado? Como é que é isso? Me explica. É, na verdade, todo comportamento é ensinado pelo ambiente ou pelo próprio dono. Então não adianta o treinador ir lá na sua casa e treinar teu cachorro, ir embora e o dono continuar ensinando maus hábitos pro cachorro. O iê, 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 ajuda ou atrapalha? Atrapalha demais da conta. Por quê? Porque você não sabe o que você tá reforçando. Se esse iê, 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 é estímulo, se esse iê, 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 é reforçado. Aí você tá com a roupa branca, quer ir pra uma festa, e o cachorro atrás desse iê, 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 te pula. E aí? Se for só a roupa, junta aí, sofá, forro de campo, forro de mesa, é de tudo. O cão é o reflexo do dono? Com certeza. O cão é o reflexo do dono. Mediante o que o cão fez, vai refletir lá na frente. Nesse momento ele vai fazer uma apresentação aí, que inicialmente os comandos básicos de senta, o junto, o cão tá focado, totalmente focado no condutor. Olha, ela marcha, gente. Todo motivado, você percebe que o cão tá feliz, motivado na condução do condutor, esperando um reforço positivo. O que é reforço positivo? Reforço positivo é tudo aquilo que realmente o cão tem interpretado como forma de recompensa boa pra ele. Ou seja, pode entrar com petisco, bolinha, brinquedo, não importa o que seja. Senta. Sentou. Cumprimenta. Cumprimenta. Ai, meu Deus do céu. Eu posso levar pra mim? Pode. Eita, vamos. Deixa uma semana lá, você traz ela de volta. Eu mando, é daquela que, com uma semana eu mando devolver? Manda devolver. Eita, vai comer aí, ó. Como controlar o latido de um cachorro sem agressão? Porque cachorro não pode sofrer nenhum tipo de agressão, é conversando mesmo. Se o cachorro late, deixa ele com entretenimento, algum enriquecimento. Mais legal, né? E a séria? É, agora é a parte mais legal, que a gente vai te mostrar como um cão pode ser bem controlado e que apesar de tudo que ele vai mostrar aqui, ele vai latir, ele vai morder, você vai ter controle do cachorro. É um cachorro bem controlado. Eu o controle? É porque a intenção aqui é você conduzir a cadela. Não, cachorro pet de que, escama, mesa e banho, tudo bem, mas cachorro de guarda, eita, que eu tenho medo, hein? Então, justamente, a gente vai te mostrar como é uma coisa bem controlada. É um cão de guarda que você vai conduzir. Uma doberma. No caso, é o tipo treinamento de cão policial, que a gente vê os cachorros aí da polícia militar, que tem feito um brilhante trabalho, corpo de bombeiros também, né? Na busca e procura de drogas, de material ilícito. É bem parecido. Só que aqui, esse treinamento que a gente vai fazer agora, é visão de um esporte. Agora tem uma historinha aqui, gente. O do Robson Boaventura, que também é adestrador aí, já tem um vasto tempo trabalhando na área, vai ser o nosso figurante. Que na historinha aí da sua cabeça, pode ser o bandido, pode ser o bandido? Pode. Então tá, ele vai esconder aqui, ele entrou numa casa e tá escondido lá no fundo, numa casinha. E aí, ele vai tá aqui. Só que a intenção desses adestradores, não é fazer com que o animal estraçalhe o bandido, não. Que é apenas que encontre esse sujeito. E pra isso, ela vai sair de lá, vai fazer essa procura. E quando encontrar, vamos ter uma surpresa. Na hora que eu fizer assim, você dá o comando. Você vai dar o comando de revista. Revista! Olha, e ela foi, hein? E ela foi agora ao encontro, ela já encontrou o bandido. E repare, ela não tá atacando, hein? Ela tá apenas amedrontando. Tá amedrontando, porque ela viu e não é a intenção de machucar o bandido. Né? Agora, qual que é o comando? Agora você vai pra lá. Vamos pra cá. Qual que é o comando? Agora você vai falar bem forte. Ria Fus. Ria Fus! Ria Fus! Ria Fus! Ela se afastou. Sai. Ria Fus! Ria Fus! Ria Fus! Ria Fus! Pode deixar ele ir. Ó, ela tá sendo obediente. Ela quer ir, mas não vai, porque ela não tem ainda o comando. Ok? Ok? Aí, o que que eu falo agora? House! 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 Aí, já largou. House! 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 Aí, ela já largou. Pode ir lá perto de ela, pra você ver que ela ficou controlada. E ela tá... O foco dela é o figurante. O foco dela não é mais ninguém. Rapaz, olha isso. Pode passar a mão nela. Ó, ela tá cega pro mundo. Agora... Nesse figurante. Nesse figurante. Ó, pronto. Rapaz! E isso, as pessoas, elas têm que... Que tem cachorro em casa, que quer um cachorro guarda. Isso não vai prejudicar o andamento do cachorro. As pessoas pensam que o cachorro tá machucando, mas é uma brincadeira pra ele, né? Sim, justamente. No caso, aqui a gente tem todo o controle da cachorra. Porque ensinar o cachorro a morder, é muito fácil. O que a gente tem que fazer é ensinar o cachorro a largar sobre o comando. Dependente do que ser, se no caso dela é um cão pra esporte, ou se é um cão pra segurança de residência. A intenção não é que o cão fuzile o bandido, é que ele só captura o bandido e segura ele até alguém ir lá. E lembrando, muito importante você aí em casa, que tem um cachorro que não é treinado, não queira treinar você sozinho, é preciso procurar uma pessoa que tenha conhecimento na área, porque senão a pessoa pode se dar muito mal. Exatamente. O importante é buscar um profissional onde ele possa usar todos os métodos corretos pra cada modalidade. Isso aqui é um esporte, onde a cadela pratica toda a parte funcional de uma apresentação entre bandido e cachorro. Vou atrás de bandido, quando eu tô conduzindo o cachorro, o cachorro muito bem controlado, obediente, numa obediência da proteção. Vou ficar por aqui, porque não é que eu tenho dois problemas, não é que eu tenho dois cachorros mimados demais, e um é que late muito. Você me ajuda? Sim, estamos aí pra isso. Então vou ficar aqui, vou pegar umas aulas que dizem que eu vou ter que ser adestrada primeiro. Então tchau, pessoal. Foi um prazer conhecer vocês. E tira as áreas de perto, que eu já passei sufoco hoje, viu? E tira as áreas de perto, que eu já passei sufoco hoje, viu?